Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as últimas novidades aí Nosso programa Fain News tá recheado de coisas chegando para o Naruto Mobile e para o Naruto QQ Então vamos olhar junto? Só vai! Começando de Naruto Mobile, olha que delicinha que vai estar chegando amanhã para os jogadores aí, mão de bela, aquela molecada aí que joga com o T-Pig na mão E no traje de banho, é ela mesmo, né? Traje de banho, Swinswear, é isso mesmo, é da hora, né? Eu não tenho ainda noção das habilidades dela, não dá pra saber, parece que ela vai estar em um pacotinho que tá por venda limitada Então eu acredito que vai ser naquela mesma pegada da Inu, que quando ela veio, né? Tava aqueles pacotes de promoção, então quem tiver com cupom aí guardado Fiquem ligados, cara, uma nova ninja chegando e ela é muito bonita, essa aqui é a arte dela em game, né? Tem a arte dela também na batalha, olha que coisa linda E temos também aquele visual fora ali, né? Aquele bannerzinho de divulgação da Inu, traje de banho Delícia demais, né? Então ela vai estar chegando amanhã aí, para os servidores do Naruto Mobile Da hora, curti Vamos ter também a volta da raposa Novamente vai ter a raposa aí pra gente poder fazer Lembrando que existem duas fases da raposa, né? Ou é três estágios? Não, são três estágios No primeiro estágio, os ninjas vão ter um aumento Camp ninjas, eu não sei o que é um camp ninja Eles vão ter um aumento de 700% de dano, né? De atributos Interessante No segundo estágio, quando o combo chegar a 20, o dano é aumentado em 1500% E isso é interessante Você vai dar bastante dano se você ficar com uma comp de combo alto, né? E no terceiro estágio, o ataque dos ninjas vai ser aumentado em 500% Não sei se é o ninjutsu ou é o taijutsu, mas eles vão ter um aumento de ataque aí no terceiro estágio da raposa É interessante, lembrando que os estágios são relativos ao HP da raposa, né? Então, a cada tanto de HP que ela tiver ali, ela vai estar liberando um estágio Vai ter um aviso ali de qual estágio que vai estar Então, fiquem ligados quanto a isso Pra poder fazer a melhor composição, pra poder bater nela Porque ela tem bastante prêmio bom, mano Então não deixem de fazer Vai ter o martelinho do Naruto também, né? O martelinho do Naruto, você já sabe como que é Eu não sei se eles trocaram a premiação Porque estava dando refino Então, eu espero que tenham trocado, mano Porque refino estava meio paia de prêmio Eu espero que eles tenham melhorado a premiação do martelinho do Naruto Então, mal posso esperar pra chegar o martelinho aí E a gente ver como que ficou os prêmios Vai ter um evento de nova geração Muito provável, vou botar aqueles ninjas da nova geração, né? Aqui eles citam que vai ter a roupa Olha lá, Combat Costume Muito provável vai ter a roupa pra você poder trocar, né? Aquela roupa de nova geração E isso é legal, porque sempre quando vem Você não pode pegar pra todos os personagens, né? Você pega pra um ou pra outro Eu lembro que eu peguei pra dançarina, eu acho Então, vindo de novo A gente vai poder pegar pra um outro personagem Então, isso é legal Então, vai ter a veste Uma veste pra você poder trocar Vai ter o Metal Lee Pelo visto é ele E você vai precisar pegar frags dele, tá ligado? Interessante aí O novo evento não, né? O evento tá retornando É o evento de nova geração Vamos ter também o baú do Sasuke Shippuden E do Tobi Legal, né? Você vai poder trocar entre um ou outro Então, o pessoal que não tem o Tobi Vai poder abrir o baú do Tobi Gastando selamentos E se você não tiver o Sasuke Você troca lá na opçãozinha, né? E vem o baú do Sasuke Isso é muito legal Porque eles poderiam ter gasto a semana inteira, né? Com um baú apenas Mas eles colocaram um baú opcional aí Pra você poder escolher Isso é muito bom Adorei O que mais temos aqui? Eventos relacionados ao Tobi Tranquilo Mais um evento relacionado ao Tobi Isso daqui é você... É tipo uma raspadinha, né? Você faz a raspadinha aqui Pra poder conseguir a raspadinha Você tem que completar certos objetivos O que mais tem? Tem a troca também, né? Quando você faz fase E as paradas Você vai ganhando esses emblemas E você pode trocar por fragmento dele Fragmento dele Fragmento de ninja rank S Rank A O que mais temos aqui? Durante o evento Mandar os ninjas pra poder fazer missão De atividade Vai te obter tokens Você pode trocar Não sei o que lá Ah tá, é os tokens Lá pra poder trocar pelo Tobi Normal E teve um aumento De atributos Relacionado às estrelas dos ninjas Então parece que lá Com... Com três estrelas Você vai ter aquele aumento ali Deram uma otimizada Nos atributos Que você ganha pra cada estrela Tá vendo? Três estrelas Quatro estrelas Cinco e seis estrelas É... Eu acho que é isso Parece que vai... Otimizaram agora Quanto mais estrela aí Os atributos foram melhorados Você vai ganhar muito mais dano Né? Muito ataque e tal É... Legal Gostei Então vai ter ninja novo Vai ter baúzinho aí Opcional Pra vocês poderem escolher No Naruto Mobile Bem interessante, cara Eu não posso esperar Pra catar a Hino Porque eu quero utilizar ela em combate Né? Quem sabe Vê o que ela faz E eu não tenho ainda A noção das habilidades dela Mas eu curti, cara Adorei Chegada daí No traje de verão Aí no Naruto Mobile E vamos de Naruto Kiki Então Naruto Kiki É... Não tem ninja novo Mas Chegou Um cap de level Se liga Agora a gente vai poder pegar Level 110 Jogadores da Kiki aí, ó Vai poder atingir os level 110 Lá na... Lá no server O que é legal Então, tipo Vai poder upar mais Vai poder catar mais atributos Nos ninjas Isso é top Pra caralho E com o level, né? Outros sistemas Também acabam recebendo Algum buffzinho Com o decorrer do level aumentado Por exemplo O despertar agora Vai até mais 7 Tá vendo aqui, ó? Mais 7 O despertar Então, esses aqui são os materiais Que precisa pra poder botar mais Que precisa pra poder botar no mais 7 O que mais? É... Agora As ferramentas, né? As ferramentas Você vai ter que comprar lá O upgrade delas Até o 110 E você nota que pegando o 110 Ele já te dá um spoiler do 111, tá ligado? Então, muito provável vai ter 111 também no futuro Pra mais Até o 115, 120 Aqui você vê que ele não terminou Então, já tem um spoilerzinho aí Que vai rolar mais nível Vamos ter também Aquele treino ninja Sabe aquele treinamento ninja aqui, ó? Ele vai até o nível 83 agora A gente tá parando até o 78, né? Então, com mais 5 níveis Vai até o 83 Então, vai fechar no 83 ali O parte de treino De treinamento dos ninja E... É... Parece que vai ter... A doação vai aumentar A parte de doação aumenta É... Negócio de contribuição aqui Parece que aumentou também Atributos básicos lá e tal Muita coisa aumentou com o level É... Não fala mais nada aqui Mas tudo que é recorrente do level Foi dado upgrade E não é só isso Não é só o level 110 O despertar e as ferramentas e tal Vamos ter também Um ninja novo Lá Na ajuda ninja É o Toroi, cara O Toroi Eu tava tentando entender O que ele faz Mas pelo que deu pra... Pra mim É... Traduzido aqui Do... 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 Do chinesinho aqui Tá ligado? Parece que ele aumenta o dano Do seu time A ninjas imune E no nível máximo Ele aumenta até 30% Desse dano Ninjas imune No caso Eu acho que Tanto ninja Que tenha uma imunidade Temporária Como ninjas que Tenha a imunidade Pra sempre Tá ligado? Então... Aqui... Agora eu não sei Se ele aumenta de ninjas De habilidade secreta Porque aqui fala Que ele é especial Atributes Então eu não tenho certeza Se é só pra ninjas De habilidade secreta Esse aumento de dano Mas ele dá mais dano Em ninjas imune Lá Improvedor Ou Team Squad Ninja Damage Ele aumenta o dano Do seu próprio time A ninjas de imunidade Imune ninjas O nível máximo Vai até 30% Interessante, né, cara? Eu achei bem interessante isso Se por acaso eu tiver equivocado Enganado Quanto à tradução Deixa nos comentários aí Que eu vou com certeza Fixar seu comentário Lembrando que eu tô vendo Direto aqui do site Da QQ, né Do fórum Eu não tive Eu não encontrei Nenhuma Eu não encontrei o Walter, né Nenhuma tradução dele Eu não sei se ele chegou A ver isso aqui Mas ele que sempre Passa novidade pra gente Então legal Eu gostei de saber disso Tem mais algumas informações Aqui também Que se alguém souber Ficaria muito grato Se nos mostrasse Mas é isso Então as novidades da QQ Nova ajuda ninja chegando Nível novo aí Pra galera poder Continuar upando a conta Da hora, né? Então muito obrigado Pra quem assistiu Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON